Esse é o melhor filme pra você assistir em família. Festa da Salsicha é o filme mais educativo pra você assistir, principalmente com a família inteira na sala. É um filme que ensina muitas crianças sobre o amor e até de como surgem os bebês. E eu te garanto que não é por uma cegonha. E o melhor é que isso tudo é mostrado de uma forma diferenciada. É um filme muito educativo. Confia.